Gente, atenção agora, você que é micro ou pequeno empresário e que pretende aderir ao Simples Nacional. O Bruno Axelso tem mais informações, informações importantes para você, micro e pequeno empresário. Bruno? É isso mesmo, termina na sexta-feira o prazo para regularização e inscrição do Simples Nacional. Então, micro e pequenos empresários que faturam até 4 milhões e 800 mil reais podem fazer esta regularização pela internet, pelo site do Simples Nacional. A gente lembra que o Simples Nacional é um tipo de imposto que reúne em um só documento todos os principais tributos federais, estaduais e municipais. Um benefício para as empresas que estão se desenvolvendo com novidades para este ano. Quem teve queda no faturamento no ano passado por conta da pandemia de Covid-19 ou ainda está com débitos atrasados, também pode aderir ao tributo. A gente lembra que essas empresas fazem a diferença no momento de retomada para a economia. Portanto, se você é micro e pequeno empresário, não pode perder esse prazo que termina na sexta-feira e é feito exclusivamente pelo site do Simples Nacional. Agora são sete horas e quarenta e quatro minutos, sete e quarenta e quatro. Gente, olha só, e mesmo com a pandemia mundial do novo coronavírus, né, Covid-19, as exportações de produtos industrializados aqui em Mato Grosso do Sul registraram em 2020 o melhor resultado anual da série histórica, iniciada em 2009, conforme o levantamento do radar industrial da Fiemes. No mês de dezembro de 2020, a indústria respondeu por 81% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul, enquanto no acumulado do ano, a participação está em 65%. Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiemes, a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, Ezequiel Rezende, o resultado foi positivo. Mesmo com todos os desafios impostos no último ano por conta da pandemia, a indústria aqui em Mato Grosso do Sul mostrou toda a sua força e competitividade, tanto que as exportações de produtos industrializados aqui do Estado foram recordes. No último ano, foram exportados pelas indústrias aqui do Estado algo próximo de 3,8 bilhões de dólares, o que representa aí praticamente 65% de tudo que foi vendido ao exterior no último ano. Esse resultado indica um crescimento de 6% sobre o ano de 2019. Os grupos celulose papel com fábricas em Três Lagoas e o complexo frigorífico continuam sendo responsáveis por 73% da receita de exportações do setor industrial. Os segmentos que mais contribuíram para esse desempenho, naturalmente, a gente tem que destacar a celulose, que é o principal produto exportado pela indústria aqui do Mato Grosso do Sul, com uma participação próxima de 50%, seguido ali pelo complexo frigorífico, que no último ano a gente teve aí uma participação que chamou a atenção das exportações de carne suína, que foram recordes, mas ainda dentro do grupo, os principais produtos ainda são as carnes bovina e de aves. contribuíram também para esse excelente resultado do último ano as exportações de açúcar, que tiveram aí um crescimento muito expressivo. As exportações de óleos vegetais e demais produtos da sua extração também contribuíram fortemente para esse desempenho, seguido ali pelas vendas de minério e também de ferro. A China segue como o principal mercado consumidor dos produtos de Mato Grosso do Sul. Entre os principais compradores no último ano, a gente tem que destacar aí a China como o principal destino das exportações de produtos industriais aqui do Mato Grosso do Sul, vindo ali na sequência Estados Unidos, Hong Kong, Holanda, Itália e aqui no nosso continente, o Uruguai e o Chile. Somados esses principais destinos aí, foram responsáveis por mais de 60% de tudo aquilo que foi vendido. Tá aí, né? Que bacana. Então, Mato Grosso do Sul continua liderando o ranking de exportações. Na verdade, Três Lagoas lideram esse ranking de exportações do Estado com a celulose. Mato Grosso do Sul também teve o melhor desempenho no ano passado, desde a série histórica de 2009, desse levantamento que o radar industrial da FIEMES realiza. Sete horas e quarenta e sete minutos agora, sete e quarenta e sete. Gente, e praticar atividade física e encarar as diversidades naturais da cascaleira é o que pretende os organizadores do primeiro desafio subclato runners. E quem tem as informações agora sobre esta corrida é o Israel Espíndola. E pra você que gosta de praticar esporte, eu tenho uma dica de uma corrida que acontece domingo aqui em Três Lagoas. Vale ressaltar que essa corrida vai atender todas as normas de biossegurança. E pra falar mais sobre essa corrida, eu converso agora com a Genildo, que é o organizador. Como é que vai funcionar essa corrida? Israel, o primeiro desafio de revezamento 4x4 na cascaleira vai acontecer no dia 31 de janeiro, próximo domingo, com largada às seis horas da manhã do Balneário Municipal. O diferencial dessa corrida é que você pode montar uma equipe pra participar? Exatamente. A gente teve que adaptar essa corrida pra um sistema de revezamento em função da pandemia. Então, no site wxassessoria.com.br, as inscrições estão abertas. E a pessoa que quer correr, ela monta o grupo dela de quatro integrantes. Pode ser misto, duas meninas e dois meninos. Pode ser masculino, quatro meninos. E feminino, quatro meninas. O pessoal fica preocupado com essa questão da pandemia. Todos esses detalhes foram tomados e cuidados pra que o atleta possa se divertir. Exatamente. A gente, pra ter a liberação junto à vigilância sanitária, a gente teve que escrever um procedimento onde a gente vai disponibilizar álcool gel, máscara para todos os atletas. E dentro do Balneário Municipal só vai ser permitida a entrada de quem vai fazer a corrida, de quem vai participar. O público que for até o Balneário pra acompanhar a corrida não vai poder acessar o Balneário. Lilo, pra fazer a inscrição, como eu faço? Só acessar o site wxassessoria.com.br, fazer um cadastro. Se ele não tiver cadastro, é rapidinho, é cinco minutos, é nome, telefone, endereço, e ele já vai estar cadastrado. Ali ele vai fazer a inscrição, escolhe a categoria que ele quer correr, se ele já tem as meninas do grupo dele, ele escolhe, se inscreve e boa sorte, boa corrida pra todos. Então vale ressaltar e convidar o pessoal aí, né, pra participar, porque é esporte, é saúde. Exatamente. Lembrando que essa corrida, ela é uma corrida 100% beneficente, tá? A gente tá fazendo ela em prol, na verdade agora não é mais em prol, ela é em memória, porque durante a nossa organização e planejamento, o Cauã, o garoto que a gente está fazendo a corrida, ele veio a falecer no dia 20 de novembro. Então ela passou de em prol pra em memória. Então vale a pena todo mundo que gosta de correr, que gosta de praticar esporte, ser solidário também com essa causa. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Então tá aí, domingo, tem corrida aqui em Três Lagoas e claro que nós do TVC estaremos lá acompanhando. Você também pode participar, fica o nosso convite.